Música Onde a areia branca Seus pés irão tocar E vai molhar seus padeiros A água azul do mar Janelas e portas vão te abrir Pra ver você virar E nós me sentirem em casa Sorrindo em baixo do lar Embaixo dos caracóis Nos seus cabelos Uma história pra contar O mundo tanto distante Embaixo dos caracóis Nos seus cabelos Consolução e a vontade De ficar mais um estudo As luzes de um povo ali Que você erra agora Na rua por onde anda Na casa onde mora Você olha tudo e nada E faz ficar convencido Você só deseja agora Eu vou com as suas mãos Embaixo dos caracóis Dos seus cabelos O mundo tanto distante Você anda pelo a tarde E se eu olhar cristão Deixa sangrar no peito Eu vou com as suas mãos O dia por ver você Chegando nos corredores Rezando a noite Rezando a areia branca E em seu palaí Debaixo dos caracóis Nos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tanto distante De um mundo tanto distante Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.